olá então pessoal toque ó então depois nós colocamos as transições de vídeos ok eu rapidamente colocar uma trilha zinha de fundo aqui essa da que nós estamos trabalhando aqui o play certo ó ó ok e vai até aqui certo então quero que ela tem aqui um minuto e oito segundos tá aqui ela deve encerrar certo então vou pegar vou cortar aqui a cela a trilha vejo que como ela estava selecionada nós já vimos essa aula né ele já cortou usando o meu dividir aqui né o split cortou fora no caso da trilha como quero dar um fade out então a partir daqui eu clico com o botão direito aqui manda adicionar um audio point nós já vimos essa aula também né você pode conferir aí audio point aqui e vou baixar aqui perfeito no caso não vou baixar mais pra cá só trazer no caso aqui da fotografia se eu quero que ela termine com opacidade tem que colocar uma animação certo mas não quero que ela termine seca mas porque é isso professor porque agora vou suportar vou suportar um vídeo tá mas antes disso nós vamos salvar então pra salvar salvar o projeto né menu arquivo ok aí eu mando salvar salvar se você já tiver um nome tipo como eu já tenho aqui ok que já havia sal para não perder ele por conta das aulas né você manda salvar como então olha só aplicamos salvar como ele vai abrir aqui uma pastinha tá então você escolhe de pessoa digamos que no desktop ok é mais interessante que você se organize né você queria uma pasta chamada trabalhos ali dentro você coloca então todo tudo que você está gravando tá mas eu vou salvar aqui a extensão que ele salva aqui é ponto tsc project tá que é tec smith cantasia né tec smith tsc tsc tec smith se o c de cantasia project projeto que é um projeto realmente que é um projeto tá então vou colocar o nome aqui vou colocar o nome de de aula de aula aprender meu r não funciona aqui aula cantasia certo aula cantasia e vou mandar salvar então veja aqui está o cantasia aula cantasia então cada projeto que você faça cada vídeo você coloca o nome certinho barbada né até porque depois quando você quiser quer ver ó eu vou fazer o seguinte aqui ó eu vou fechar eu vou fechar o cantasia para você entendeu fechei quando você abrir o cantasia de novo na próxima vez ele vai pedir se você quer criar um novo projeto ou abrir um projeto aí aqui estão os últimos projetos salvo só então tá aqui ó aula cantasia então você dá dois cliques nele aqui ele vai abrir aquele projeto que você deseja tá então veja que é muito fácil abrir ou vai direto na pasta pelo explorer aqui né procura lá o arquivo aqui está aí então nas que top tá aqui ó aqui ó tá dois cliques ele também vai abrir então simples rápido mas o seguinte meu vídeo está pronto como é que eu faço para exportar ele aqui nós temos o nosso share tá aquela no menu também ó a mesma configuração nós temos aqui nós temos aqui tá então aqui no share é o compartilhar tá por exemplo se você trabalha com nuvem aí tipo o google drive lá né se você tem uma conta no gmail lá também tem lá no drive share então nós podemos exportar ele para um arquivo local né podemos exportar ele para um arquivo local o screencast.com para vime ou para o youtube para o google drive direto tá ou para alguma nuvem que você tem aí ou ainda aqui você pode configurar a forma de saída tá nós vamos trabalhar aqui o mais utilizado certo que você vai usar sempre basicamente praticamente sempre o local drive como assim local como assim professor local local que local drive local file que é arquivo file arquivo arquivo local o arquivo local você vai gerar um arquivo físico dentro da sua máquina tá aí depois você vai subir para sua conta de youtube para a sua conta no vimeo para lá para o seu google drive para sua nuvem vai mandar para um pendrive para enfim para onde você quiser então aqui nós temos as configurações ó aqui tem a última configuração ó utilizada tá então nós temos aqui ó então de novo ele de novo ele apareceu aqui se eu quero ele para o vimeo drive para o youtube tá alguma nuvem e nós temos as configurações padrão aqui de vídeo mp4 mp4 para 480p então olha só ele vai gerar um vídeo ele vai gerar um vídeo nessa dimensão aqui oitocentos e cinquenta e quatro por 480p ele vai ocupar toda a tela e vai redimensionar aqui nós temos esse aqui ó 720p que é por exemplo o modo que eu gosto de trabalhar mas é essa resolução é interessante e professor claro que é para você ter uma ideia pessoal o dvd quando você loca um dvd não é bruita o dvd ele gera 720 por 480p nós estamos em 1280 por 720p então vejo que é uma dimensão maravilhosa para youtube para você largar no 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 face é nossa é ela é grande tá por exemplo se você assistir no tamanho dessa tela dessa minha tela aqui você vai poder assistir sem perda de qualidade ou ainda por exemplo por exemplo numa tv essas tvs grandes aí né de no mínimo 32 polegadas aí tá 50 perfeito até porque não é muito a não é muito a dimensão que importa que importa é a resolução de vídeo tá como assim resolvido profissional ainda não entendi o que importa é a qualidade do vídeo que você gravou se você gravou por exemplo um videozinho a em celular de 360 por 240 por exemplo você não vai conseguir fazer isso aqui que vai ficar em baixíssima qualidade que nem você pegar um papel de bala e você chica ele o teu vídeo digamos é desse tamanho aqui olha só você gravou desse tamanho aqui ou você gravou do tamanho dessa janelinha aqui ó e você vai gerar um vídeo do tamanho da tela inteira é lógico que ele vai ficar vai perder qualidade tá isso é fato então você precisa gravar já num tamanho bom aí tem toda a parte de gravação né técnicas de gravação tal ou você pode pegar por exemplo aqui a 1080p que ele gera 1280 por 120 mais em 1080p tá ou esse aqui é mp com a mp4 aqui ó tudo muda certo ó tudo muda a resolução dele tá vendo aqui ó a diferença que aqui é hd que que é hd é ao hall definição alta definição tá e aqui ele ele suaviza a qualidade a qualidade mais branda tem toda a configuração aqui ó se você editar as dimensões ó lá né ou você pode vir aqui ó custom custom se você vem custom aí você define aqui olha eu quero mp4 não eu quero wmv que é o famoso windows media vídeo esse wmv ele exporta em qualquer formato tá desculpa ele é wmv mas ele roda em qualquer computador em qualquer pc o avi ele é um formato de 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 áudio vídeo né áudio vídeo interlaçado vídeo falha aqui padrão tá mas não significa por exemplo que vai ter uma alta qualidade tudo depende do codec aqui dentro temos o gif que é uma animaçãozinha e temos o m4a que é o áudio por exemplo quero exportar só o áudio do meu vídeo eu não quero exportar o vídeo junto então você escolhe aqui ele vai exportar só o arquivo de áudio tá pessoal mas geralmente o mais usado é aqui a wmv o mp4 tá o wmv ele perde bastante qualidade certo mas ele gera um tamanho de arquivo menor e já tipo assim enquanto que mp4 já digamos um exemplo tá um arquivo de 200 200 mega aqui vai gerar um arquivo aí de tirar de 60 70 mega tá o mesmo arquivo porém com qualidade inferior volta a repetir se o teu arquivo aqui é de alta qualidade a tua gravação vai ter menos perda isso é fato tá mas geralmente mp4 tá mp4 é uma qualidade boa boa ele compacta legal ele roda hoje aí no youtube no facebook em qualquer player então geralmente mp4 tá então e se você escolher que o custo que você mesmo define certo ou você mesmo pode adicionar por sets né você pode configurar aqui ó o o codec que você quer tá e você aqui embaixo tem toda a configuração para você entender bem como é que funciona olha qualidade do vídeo por exemplo isso aqui vai gerar 60 por cento da qualidade de vídeo atual então você pode entender um pouquinho mais né como é que funciona ó tá mas então não geralmente como eu falei eu uso aqui o hd tá hd 720p que ele vai gerar um vídeo de 1280 por 720 certo vou dar um ok aqui e aqui então vou eu vou digitar o nome para o arquivo então por aqui a aula a transição meu r não tá funcionando deve ser por uma tecla de atalho ó tá chorando chocando forte agora aqui a aula teste então tá e aqui o defino onde vai ficar esse arquivo vai ficar lá no desktop lá na pasta documento ela passa trabalho na pasta vídeos e aqui já está o formato mp4 ó mando salvar e mando finalizar pronto ele está gerando um vídeo daquele projeto que eu fiz daqui a pouquinho vai aparecer aqui tá vou esperar aqui para não ficar muito longo vou dar um pause certo mas daqui a pouquinho volto como finalizar aqui e terminou tá então se ele encerrou aqui eu posso deixa eu exibir aqui o desktop ó deve estar por aqui aqui está meu arquivo então a desculpa só que o projeto aqui está o arquivo aula teste ponto mp4 dois cliques nela aqui está então meu vídeo já o arquivo de vídeo aqui a duração dele um minuto e quatro tá aliás desculpa lá era o tempo final minuto e dez tá então aqui está meu vídeo ó aula teste ponto mp4 já gerado então você pode pegar agora esse arquivo mandar para o youtube copiar para um pendrive subir para o seu face né para sua fanpage para onde você quiser se eu dar um propriedades aqui ó aqui está ele então ele mostra onde ele está olha só 15 mega cara 15 mega claro que é um arquivo com fotos né não arquivo de vídeo assim que você usou vídeos em movimento tal mas ele é um vídeo agora ele é um arquivo de vídeo então aqui está lá ponto aula teste ponto mp4 então veja que é muito fácil né tanto salvar como você exportar lá depois de pronto seu trabalho ok então eu mostrei as preferências mais utilizadas mas você pode fuçar aqui mexer à vontade daqui a pouco chegar em outro formato que você goste mais ok é isso aí Então, pratique bastante. Fique comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.